Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa Abombalos Todos como sempre e hoje trago para vocês um clássico dos anos 90, Abombalos Todos de Lubisomens. Não há muitos, mas é como eu vos disse anteriormente, há alguns que se safam e até são perreiros. Este filme é bom e deu origem a 3 filmes. Eu tenho todos, aqui neste é só o primeiro que eu tenho aqui na minha mão, mas o 2 e o 3 estão alguns para ali porque são em DVD e então só o primeiro é que eu tenho em Blu-ray. Aliás, o 3, comprei um super pack, mandei-me ir à Alemanha, muito engraçado, assim, abre isso todo. Mas, pois, é claro que eu ia tocar nisso, só que agora tinha que ir procurar, não estou para isso. E então o primeiro que está aqui, este é que é o que deu origem aos outros dois, é uma trilogia, que se chama nada mais, nada menos do que Ginger Snaps. Ginger Snaps é um filme de labisomens a Abombalos Todos à Patrão, destas duas marmelas, especialmente esta marmela que está aqui, que é muito aceitosa, que se transforma em labisomens e começa a limpá-los todos lá na escola à Patrão. Bem, a nível destas tem a Ababa, que isto é Scream Factory. Bem, isto é um Blu-ray mais DVD combo, Collector's Edition. They don't call it the curse for nothing. É, eu adorixar. A nível destas temos entrevistas com os atores Emily Perkins, Jesse Moss, depois entrevistas com o make-up artista Paul Jones e o compositor Mike Shields, horror painel, disgusting Ginger Snaps, audiocomentário com o realizador John Fawcett, audiocomentário com o escritor, cenas apagadas, audições para o filme e os ensaios, a criação da besta, trailer e TV spots. São os extras todos do filme. A Abombalos Todos. Bem, até um gajo aqui da Time Out diz assim, This isn't just a good horror movie, it's a good movie, period. Pá, é um bom filme e vê-se muito bem. Este eu recomendo e aconselho que é um ganho da filme. E então vamos lá embora. Claro que isto não tem legendas em português, só tem em espanhol, mas pá, mas vê-se muito bem. E então vamos lá embora. Há 15, 50, a menina de 15 anos, Brigitte Fitzgerald, ou qual é o nome dela, e a outra menina que tem 16 anos, a Ginger, por isso é que é Ginger Snaps, a Catherine Isabel, é aquela gaja do Freddy contra o Jason, e o Sino Weevil 2. São grandes amigas, mas são tipo assim umas gajas gandotas de preto, todas completamente afastadas, parecem góticas, completamente afastadas da turma, são assim umas outsiders, tipo gajas que ninguém gosta de falar com elas, estão sempre assim para um canto. E são obcecadas para morte, e cenas maradas, e o cano é aqui, não fazem um pacto, tipo irmãs de sangue, uma cena assim. Bem, lá nos subúrbios, numa noite delas, uma noite com elas, uma delas vai passear o cão, o cão é atacado, por labisomem, e o cão a desfaz do labisomem todo, e claro, ataca uma delas, mas a gaja não morre, a partir daí, a gaja, que é esta que está aqui, começa a vestir-se com roupas sexys, e o cano é que anda lá na escola, pá, é o tipo filme colegial, tipo quase The Faculty, só que em vez de ter esses extraterrestres, tem os labisomem, então é bem mais polio com eles todos, faz não, até o Tino Wolf, aquela série. E então, bem, isto nem é preciso estar ali, porque eu sei isto de cor, a gaja, ah, e também quem é que entra nisto, Mimi Rogers entra nisto, Jesse Moss, e, mas nada, pronto. E então, a gaja depois, quando vê que está a ferida, e o caneco, começa a dizer, pá, esse cara tem que ir ao médico, apanhar alguma infecção, o cabrão do cão mordeu-me todo, não foi nada e com nenhum, foi um labisomem, ela é que não deu por isso. O problema todo, da cena, é que as feridas dela, começam a cicatrizar, a gaja começa a ficar toda maluca, e até lhe cresce uma calda, é muito engraçado, ao mesmo tempo. E o filme é muito, está bom, porque a gaja vai começar a meter-se com os gajos, os olhos dela começam a mudar, a feição da cara começa a mudar, a gaja transforma-se, começa a limpá-los todos, e depois a amiga dela, é que é tipo, esta aqui imagem monguita, é que é tipo a heroína disto, juntamente com o rapaz, para tentar detê-la, e a gaja mata o pai, mata a maiz, ela mata quase a malta toda, e começa cada vez a transformar-se mais velhos, e a ficar cada vez mais processa. E o filme tem uns bons efeitos. Acho que isto é de 98, eu não tenho bem a certeza, eu nem sei se diz aqui. Eu acho que é de 98, pois não diz, mas eu acho que é de 98, mas eu também não tenho a certeza, mas depois vocês veem. E aí está, Ginger Snapsom, um grande filme de lobisomens, recomendo e aconselho, se fosse uma gorda feia, provavelmente ninguém ia ver isto, mas como se, esta é não, não vou meter a bola, mas é esta, explodir com eles todos, vê a gaja que eles escolheram, para o lobisomem, aí está tudo dito, está tudo feito. Aí um gajo até tem, mesmo que um gajo, acho que o filme é fraco, para alguma eventualidade, pode haver malta que não goste, mas vi, é aquela gaja com papel, protagonista, dá logo um ganda power, um gajo que é logo, campele, para continuar a ver, que é mesmo assim. Bem, de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta, como sempre, grande abraço, e até ao próximo programa, fiquem bem.